A escola só faz sentido quando ela trouxer significado concreto para a vida do aluno. Concreto para que ele seja um profissional de sucesso, para que ele possa escolher qual é a carreira que ele queira seguir, para que ele possa ser protagonista da sua vida. Essas crianças, ao participarem da Copa Turing, elas não só aprenderam a dialogar, a refletir, buscar solução e soluções para problemas complexos, mas fizeram a diferença na sua própria vida e na vida da escola. O mundo nesse sentido traz simplesmente apenas um olhar. Nós não fizemos nada. Quem fez foi a escola e foram os alunos. Eles trouxeram o significado. E eles representam todos. Por quê? Essa forma de desenvolver as habilidades para significado. Eu posso me divertir aprendendo. Sim, é possível. E o Copa Turing mostrou isso e trouxe esse significado. Então, mais uma vez, eu gostaria que vocês todos ficassem em pé. Mais uma salva de palmas, por favor. Eu gostaria de, em nome do UNO, presentear a diretora Kátia Sanches com uma placa de honra ao mérito. Então, essa palma agora é para a direção da escola. Também gostaria de colocar a grande importância do professor Ricardo e da professora Michelle. Só gostaria de pontuar que esses campeões aqui concorreram em todo o Brasil. Essa Copa Turing é um evento nacional e eles concorreram com todas as outras escolas. E por isso estão aqui merecendo esse destaque, esse prêmio. Tá bom? Tchau, tchau.